Eita meu povo! E o Ítalo que viu a Camilinha no banheiro junto com o Andinho e ela estava enrolando o cabelo dele. E olha só o que aconteceu na hora que o Ítalo disse que ia tomar erva pra escola. E o Andinho pediu pra Camilinha não abraçar nenhum menino na escola. E o Euro tá apoiando esse casal, gente. Eita, é babado, viu? E o Ítalo disse que não confia a Camilinha junto com o Andinho. Eita! E olha só, quando o Ítalo chegou em casa, viu que o Andinho estava escutando música romântica. Eita, gente, é babado, viu? E olha só, dentro do carro, o Ítalo hablou muito. Confira o vídeo até o final e deixe seu comentário. E não esqueça de se inscrever e ativar o sininho pra não perder nenhum vídeo aqui no canal. Eu, que já conheço e sabe quem eu sou, do que qualquer outro lado. Melhor é que ele tá com a gente aqui. O outro faz mais um show por aí, perigoso, mais um show. Ele botou o bloco e o bloco é na boca. Tomar aqui, olha o negócio. É o bactolagem do caralho. Entendeu? Aham. E outra, eu fiz o que eu fiz, mas se fosse qualquer outra, eu tinha feito muito antes. Não foi o que eu fiz que era eu não fazer. Ah, foi passado! Andinho. Mandaram o que na sua cabeça, abrindo. Andinho, não fica relembrando o passado. Fala só daqui pra frente, entendeu? Não, fala do passado, fala logo. O passado, todo mundo erra aqui. Ninguém pode falar nada de você. Entendeu? Muito menos eu. Então, segue de frente a vida. Entendeu? Toca. E eu prefiro você mesmo do que outras pessoas que ficam por aí que a gente não sabe o que faz. É você, pelo menos, tá com a gente. Ninguém sabe a maldade que a gente não tem na cabeça, né? É, né? É, né? Eu sei de a maldade de vocês, porque ela tá muito mentirosinha. De vocês não. De vocês sim. É, é coisas consertáveis. Não, é não. Que dá pra consertar. Tava se consertando. Olha, eu errei, eu mentiro. Eu errei, mas eu não vou mentir. A partir de agora. Ixi. Eu não vou mentir. Imagina, tu me ver na frente do banheiro assim, saindo da porta. Tu já vai querer beijar. Igual aconteceu o que ela fez. Não, não quero nada. É normal, normalize. Tem que ser misturado, porque eu quero ver na sua cara. Eu tô perdendo a moral na minha casa, eu lembro. Todo dia eu tô perdendo. Primeiro sorriso. Todo mundo assim. Eu amo meus irmãos. Eu amo meus irmãos. Isso. Um, dois, três. Vai na filha. Ai, eu pode. E aqui também. O que tá com fonte. Acalha, 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 acalha. Melhor de frente. Tá bom, faz. Faz. Só uma boquinha da linha aqui, ó. Vamos comer, chega, porque é pouco ou muito? Pouco. Pouquinho, hoje. Pouquinho. Sabe o que é isso? É 50 porra, 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 porra. Você tem que botar o tanto que ele come. Ele come muito. Olha, é pra comer, não é pra comer nada, não é pra comer machigando. Então vale ponto pra quem comer direitinho. Bem bonitinho. Comer rápido, vai pra escola pra não atrasar. Manda aqui o prato. Não é nem pra comer menu, não. O que é isso, rapaz? Cada um com seus bons pratos de arroz com frango. Porque isso aqui na minha testa é uma fartura. Eu digo, faça, e diz o quê? Lúcia! O que é isso? Os bons pratos de arroz com frango. É hoje, porque é dia 26 e 27, não foi a viagem? Foi Tem todos os pontos deles bem direitinho aqui O dia que começou, que foi o dia 6 Tem as pontuação, eu já vou ter um ponto de cada coisa que vale, se for bem feita E aqui tá os pontos deles, não pode alterar nem acrescentar aqui nada Porque tá tudo do mesmo jeitinho que eu mostro pra vocês E ó Só isso aqui que eu errei, né, que era 50, que era 50 Não tirei os pontos de Camila nem de Andim Isso aqui foi o dia da viagem De Cajazeiras Que só quem ganha ponto nessa viagem é euro Porque dirigiu, eu vou colocar aqui Os pontos dele E Kedlin do Fuxico dos 400, né Então Aqui o que? Tá tudo aqui, boletinho, fazer as contas Amei Kedlin, que eu vou já contar também Eita, ela faz o vlog e tu Pronto, achei que já, deixa eu botar os pontos aqui Bora, 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 bora Tá todo mundo tenso aqui que eu já vi Ó, tá assim minha gente, o pódio das pontuações Vem cá, tá você Ele e ela Os três estão com uma diferença muito pouca de pontos Mas já posso dizer alguma coisa assim Se vocês não fizer merda Não tem chance mais pra Camila Não tem chance mais pra Daninha Mas Daninha hoje comeu o primeiro pra atrapalhar a Camila Mas pra ajudar ele Então essas coisas vocês podem Tipo, quem não tem mais chance de ganhar Tipo, Renata Eu também posso Pode Algumas coisas, né É, mas vocês não tem condição de até dia 6 ganhar Então já é fora de boa ajudação Mas você, tipo, ah, tô a favor de Andim Aí se você vier alguma coisa que até possa fazer Se você fizer primeiro, você atrapalha ele pra ajudar ele Entendeu? Só que tá esse pódio aqui E a diferença tá muito pequena Tanto do primeiro pro segundo Do segundo pro terceiro Qualquer coisa que vocês fizerem de diferente aí Ou demais Tipo, Andim vai ficar em casa agora Vai ter a vantagem Mas vocês estão na escola Tem outra vantagem Se vier com fuxique Que alguém aprontou Também já tem ponto Então É com vocês Entendeu, né Aí já sabe, né Não apronta Pega quem apronta Né Quem não faz nada também E nada de abraço na escola também Que aí tudo vai Mas também não aponta esse dedo não Foi assim não, tá Foi assim Tá bom? Ó, tu já viu, tá O corpo humano Ele é uma coisa que tipo Ah Mas já entendeu, né Pera, pera Não Deixa eu ver E ele mandando ela Pra não mandar ela abraçar os meninos Eu fiz um pedido Eu quero ver a cara dele Quando os meninos chegaram no aniversário Ela não deu o cheiro Ela não tá dando nem mais cheiro em tu É Essa mulher tem pessoas Quando chega no dia de ensaio Ela fica tão babado Tem que decidir Tu é em cima do muro E tu com o peso que tá Tá babado Pra ficar em cima do muro, viu Vamos, gente Tchau, tchau Tchau, tchau Não vai não Não vai não Ele vai querer os pontos, né É, né Porque senão não vai nem ele Nem ela pra viagem Vamos ver Olha, olha Ele levando a bolsa da amiga Bora, bora, bora E a gente tá indo deixar as crias Camilinha foi no outro carro, né Porque esse carro aqui Tá tumultuado ali atrás de coisa Dá pra viagem Vai dar assim nas coisas, né Tá tumultuado de coisa atrás E a gente perdeu mais tempo Eu já liguei pra escola Porque eles vão chegar um pouquinho atrasado hoje Vamos dar viagem Mas eu prefiro que eles cheguem atrasado Mais com o consentimento da escola Porque eles não irem pra escola A gente vai viajar Tudo aconteceu E aí Como ela fez a merda Não tem como eu dizer Que alguém daqui vai pra lá Presidiu de votação Aí já foi pra lá Dá, dozinha no meu coração? Dá Mas eu tenho que pensar também No respeito que ela tem que ter comigo Se ela tá fazendo isso agora Eu não corrijo Se eu tô pior É Bem vela lá Eu tô resolvendo a segunda Da festa dela aqui Então Eu tô Por isso que eu tô aqui Mas do nada aparece aqui Do nada Porque a festa dela tá chegando Meu amor É a festa, viu Quem foi convidado pra festa dela Foi, minha gente Quem não foi A festa não é minha E se fosse Ia ser pior Porque eu tô cada vez Chamando menos gente Então Ela que chamou o povo Que ela quer que vá É do jeitinho dela Ah, então eu sou sua amiga O pessoal que é meu amigo É meu amigo Não é amigo dela Então não vamos misturar as coisas não Pra depois não tá com o indiretinho Porque se eu venho direto pra mim Rapaz, eu paro logo de seguir Todo dia eu paro de seguir Logo um monte de gente Eu não tenho paciência Pra esses negócios não Eu nem fico soltando Direto pra ninguém aqui Não gosto desses negócios Quando eu vejo que alguém Também me faz alguma coisa Que é pra mim Ou que Não bate com meus ideais Eu não fico Gente, vocês viram Que fulano postou É falando mal de não sei quem E eu não me envolvo Em nada de ninguém Só paro de seguir Porque se eu não tô gostando Do que eu tô lendo Ali no perfil da pessoa Eu não preciso seguir Pra agradar Eu sou essa pessoa E não vão achando Que se eu parar de seguir Sabe porque eu briguei Não dá tempo não Tem tempo nem de cagar Não tem Não tem É só porque Não tô gostando Do que eu quero Eu gostava de assistir Uma cor da pessoa Não tô gostando Para Igual acontece comigo Se você não gosta da minha Se você para E assim é a vida Ai, mas tu era amigo da pessoa Ai, mas tu era não sei o que Da pessoa Porque eu escutei com a pessoa Ficar com o indireto Pra pessoa aqui E a pessoa lá Igual a pessoa já fica As pessoas já ficam Eu tenho essa sorte Tenho esse chama pra mim Aí eu paro E depois o povo Tu paro E a melhor mensagem É quando vem assim Fala Tu parou de me seguir Só porque Eu postei aqui Ele não foi pra tu não E como é que eu não sabe Que eu parei de seguir Pelaquela postagem Sabe Já tô em outro assunto Pois é Todo mundo tá Na festa de aniversário Aí eu tô misturando As coisas Porque eu acumulo um monte Aí quando eu venho Eu saio tacando tudo aqui Deixa eu ver onde é que eu tava Eu tava na festa de Camila Que ela convidou o povo E que não venham De mim Nas minhas conversas Porque a nossa ideia dela Não é meu E até pra levar Alguém Eu tenho que perguntar a ela Porque a festa é dela Que é do mesmo jeito Que eu quero Que quando o povo Chegue na minha festa Eu posso levar a fulana Eu digo Pode Tenho que respeitar Ela tem 15 Ela não é de maior Não é Mas a festa é dela Então tem que estar Na festa dela Quem ela quer que esteja Apesar que ela não tem Muitas suas frescuras Mas ela só chamou Quando ela botou a lista dela Que eu vi Eu digo Cadê o povo Camila Olha só esses aqui Que eu converso Então tá Tem aqueles ali Quando eu forçar a barra Pra botar uma festa Cheia de gente Sendo que ela não queria Ninguém naquela festa Do jeito que tava Ela é desse jeito Puxou a mina Essa parte aí É Pra ninguém vir É impedir Porque não é minha A festa é dela Então se não foi convidado Ou hoje Chegou hoje Não se foi convidado Não vai mais E ela terminou de convidar Faz uns 3 dias As pessoas 3 pessoas faltam 3 4 pessoas Que ela vai ligar Mais tarde É Aí eu tô aqui Com minha cabeça Esfirviando Porque eu tô pedindo Orçamento Das coisas Agora eu tenho que trabalhar Com orçamento Amor Quando eu vou fazer as coisas Sem orçamento Quando chega pra mim É porque eu tô achando Que Italo Santos É Silvio Santos Não tem nada a ver É Italo Santos Silvio Santos é outra pessoa Aí chega pra mim uns valores E eu Eu tenho um negócio pra mim Mesmo na minha correria Mesmo eu sendo enrolado Eu tenho o respeito De ver o valor da pessoa E tentar de um jeito Não diminuir o trabalho da pessoa Porque eu recebi hoje Um valor De um negócio aí Que aconteceu Porque Eu olhei porque eu consumi Eu olhei porque eu Digo isso aqui não existe não Minha gente Mas eu paguei Vou fazer um negócio Com essa pessoa de novo Nunca mais na minha vida Só me enrola uma vez Até eu descobri Enrolou Eu descobri Nunca mais Nem o cheiro Eu quero mais saber Eu não vou dizer a área Que a pessoa fazia pra mim Mas aí eu achei outra Que meu Deus do céu Eu nem colocava expectativa Nessa pessoa que tá trabalhando comigo agora Do jeito que Que eu tô feliz Agora com o que a pessoa faz pra mim Aí essa pessoa Eu amava o trabalho dessa pessoa Que a pessoa me entregava Sabe Só que depois a pessoa viu Que eu só tinha ela Pra fazer aquilo ali pra mim Porque Pela minha correria Pelo meu tempo Não dava tempo Eu procurar E testar outros trabalhos Naquele mesmo segmento E aí realmente Como eu quero minha escorra do nada Não tem outra pessoa Que fizesse do nada Só que aí começou A botar o valor lá em cima Porque sabia que eu precisava Da pessoa E aí a pessoa Mesmo fazendo essas putarias Todinha comigo Tô precisando comprar E sei o que Quanto é Dez mil Fui lá e comprei Tu acha que a pessoa Perguntou a mim Em qual trabalho Ia descontar O valor Como se eu trabalhasse Suei Tem Mas fazer falta Não tenho o que perguntar não Já era E aí eu comprei O que a pessoa Tava precisando Pra fazer o trabalho dela A pessoa ficou muito feliz Eu precisei de um clipe Na outra semana Da função da pessoa A pessoa Diz que vinha E depois pegou Uma outra agenda Em outro estado E com tudo Que eu ajudei A pessoa a construir Com os equipamentos Com os babados A pessoa foi fazer O trabalho de outras pessoas E eu Dei um cheiro Aí foi aí Que eu disse Eu tenho que começar A achar tempo Mesmo sem ter De procurar outras pessoas Achei E todo mundo nessa vida É substituível E as pessoas Brincam muito Principalmente com quem Tem um coração bom Eu tenho meu coração Muito bom Eu sou muito boa Mas eu sou melhor Quando eu sou ruim Então aflorem muito O meu lado melhor Aproveitem de mim Na melhor versão Mas não vão achando Que gente interesseira Mentirosa Falsa Descarada Energia ruim Fica na minha casa Por muito tempo não Ou fica perto de mim Muito tempo não Que não fica Vai simbora Que Deus pegue Deus pegue logo assim Já joga E acabou Fica E na casa de vocês Também tem um monte de gente Que entra Que sai Que trabalha E que se for pra sair Por mais que doem você Porque quando a gente Tem um coração bom A gente chora A gente sofre A gente Por que aquela pessoa Não tá trabalhando comigo Até hoje Estou falando das áreas De trabalho Tá minha gente Mas também serve Para os outros lados também Mas nessa área Que eu tô falando agora É de trabalho Vamos lá Costureira Uma mulher Que trabalha na sua casa Ajudando você Alguém que faz um clipe Alguém que grava Alguém que costura Estou falando dessas áreas assim Que você dá a vida Sabe Eu dou muita vida Porque é comigo É tanto que lá em casa Tanto daqui Em João Pessoa Como lá outra Que eu tenho alugada Lá em Cajazeiras Tem gente que trabalha comigo Que vocês nem sabem Que trabalha Que me ajudam Que vocês nem sabem Nem que trabalha Porque eu trato igual E ganho bem Minha gente E vivo igual A gente vive lá em casa Porque era assim Que eu queria Porque esse eu passei Minha gente Tudo que eu passei Trabalhando E eu queria Meu Deus Por que o povo Trata gente Que trabalha assim E eu passei Por tudo nessa minha vida Eu não aprendesse Como é que trata Alguém que trabalha Com você Fazia sentido Né Mas eu tenho Eu sou rígido Eu gosto das minhas cores Do meu jeitinho Quando é pra dar ou não Eu sei dar ou não Quando é pra cortar Quando eu vejo Steiner Eu sei cortar Mas eu trato Todo mundo que trabalha Comigo Ganha muito bem E como da mesma comida Que eu como Não tem esse negocinho De eu comer Num lugar chique E a pessoa que trabalha Comigo Ah se vira aí Não Tem isso aqui não Do mesmo jeito que eu durmo A pessoa que trabalha Dorme Do mesmo jeito que eu como A pessoa que trabalha E é coisa assim Que eu vivo aqui ó Tem tempo que eu tô aqui O povo que trabalha Comigo lá em Cajazeiras Tá de boa Aí quando eu chego lá Eles entram em ação O povo que trabalha Comigo aqui Tá de boa E Nunca na minha vida Eu achei que ia ter funcionado Minha gente Meu Deus Muito chique né Falar assim Ah é Eu ajudo um monte de família Assim indiretamente Quando eu paro pra pensar Eu digo Deus é Deus mesmo Tem gente que cuida Das curras aqui Tem gente que cuida aqui Que eu conheci um abençoado De Deus que cuida Quando a gente precisa Levar o carro Quando a gente não tá aqui Que tem que levar o carro Ele leva Que tem que olhar a casa Pra abrir Que não sei o que Que dá amor Fica perto da praia Que dá garazia Que é umas coisas de gente chica Que eu tô aprendendo a ser né Aí pra levar o meu cachorro Pra um canto Tem gente que cuida do cachorro Quando a gente sai Mas é tudo pessoas assim Que me ajudaram lá atrás Tipo Charlota Charlota É Tinha um lado da Charlota Falciano Tinha né Não era Charlota Mas Tudo na vida Da do ser humano Trabalhava Charlota era Meio de calçada Fuxiqueira Coleteira Ela e mãe Era rival Que brigava pelo mesmo macho Olha o Charlene lá em casa Hoje Mas nós Que era todo mundo assim Nós era pra ser Os piores rivais da vida De Charlota Olha a Charlota lá Eu e a Sapa Conhecemos numa briga Depois nós ficamos melhores amigas Ela me ajudou Em momentos assim Que ninguém nunca me ajudou Tá lá trabalhando comigo E Meu pai Meu pai que Tô me aproximando Mas meu pai é sem futuro Era pra estar trabalhando comigo também Mas meu pai não tem jeito Meu irmão era pra estar comigo Mas meu irmão não tem jeito É a caixa da preguiça Eu tô falando Deixa eu falar Deixa eu falar uma coisa aqui Tô me sentindo em portão Tô me sentindo na entrevista Deixa eu falar Aí Esses dias eu fui pra Agora eu fui pra Cajazeiras E minha mãe é de lá de Cajazeiras Eu sou de lá de Cajazeiras E aí mãe Tu viu Tua família tá meio assim Não sei o que Aí Querendo entrar na mente de mãe Tá como se fosse fazer uma lavagem Na cabeça da pessoa Minha mãe é de lá de Cajazeiras Naquele tempo Você tem nada Agora que eu tenho as coisas Agora que ficou difícil Aí fica magoado Que vocês fizeram As coisas Eu não fico que não É evoluir como pessoa Pra não fazer mais Mas eu não posso esconder a minha história Eu não posso esconder o que vocês fizeram comigo É só que eu não boto nem o rosto de vocês Nem o não Só lembrei de um nome agora De quem deu umas agiladazinhas Meus primos também Que entrou nesse assunto também Meus primos Realmente eram meus best lá atrás Tem meus primos que eram meus best Porque assim A pressão lá era que Eu falasse das coisas boas que fizeram Deixa eu falar Tem meus primos que estavam comigo Dois primos Foi nessa história toda Que eu me sentia seguro Que me ajudavam mesmo De apoio Eram dois primos E uma tia É que minha avó se ajeitou Do meio pro fim Meu pai Até hoje nós estamos nessa peleja Minha mãe Não tenho o que falar Porque o que aconteceu E se teve erro Foi pela pressão Por ser uma menina muito nova Mas que tudo que ela Que ela me ensinou É o que eu sou hoje E quem assiste ela Quando eu filmo aqui Dá pra ver que é a mesma coisa Ei mãe É a mesma coisa Personalidade muito Do mesmo jeitinho Só E minha mãe e meu irmão Horário eu nem filmei Vocês olhando Que eu me empolguei aqui Mas bora Tô, tô hablando Deixa eu falar Abra o vídeo aí Pra bonita Juiz, viu Juiz Isso sobrança todinha É normal não Normal Não é não Começar agora Forrando tudo Meu Deus Eu quero te dizer Eu quero te dizer O bê que eu tenho O bê que eu tenho Meio de mão Tô Ela me avisando Com o macho Não recebe só as fotos Ela é com o macho Tem Tem O que? O que? Eu ali, né? Falando de boa delas E eu sem entender Que a conversa dele não saia Daí lá O que? Meu filho é um anjo o anjo e a anjo o tabaco inchado da lipo pelo amor de Deus e esse foi mais um vídeo aqui no canal já se inscrevam, ativem o sininho pra não perder nenhum vídeo